Minhas amigas e meus amigos, no Brasil, quando se fala estúpido, pensa apenas em uma pessoa grosseira, em algo grosseiro, em algo mal educado, em algo fora do comum, desagradável. Não, no inglês estúpido significa burro, e no Brasil também, de inteligência curta. É que a gente no Brasil usa mais estúpido no sentido de grosseiro, de violento, deixa de estupidez. Não, estúpido é burro. E é esta fama que os oficiais superiores das Forças Armadas, sobretudo o generalato, vêm carregando há décadas. Sobretudo durante a ditadura militar de 64, e parece que agora o nosso ministro da Defesa resolve também tomar para si esta estupidez. Vamos aos fatos. Durante a ditadura militar de 64, os presidentes eram todos generais, militares. Costa e Silva era famoso por sua burrice, por sua estupidez. Contávamos a piada de que quando ele foi inaugurar um navio, ficou com a garrafa de champanhe na mão e não sabia o que fazer. E um assessor disse, quebra no casco, quebra no casco. Ele não teve dúvida que quebrou a garrafa de champanhe no sapato, no pé. Costa e Silva era outro conhecido por sua estupidez. Contávamos a piada de que ele voando, sobrevoando o Brasil, o comandante do avião disse, General, estamos a 11 mil metros de altitude. Ele disse, nossa, eu sabia que o Brasil era grande, mas não sabia que era tão alto. Essas piadas sobre as burrices, a estupidez dos generais circulavam como forma de desmoralizar, descredibilizar, de forma bem-humorada, a ditadura militar, que era sanguinária, que não tinha nada a ver com o humor, que era homicida, torturadora, genocida. Mas avancemos no tempo. Vamos mais pra frente. Por que eu digo que o general é estúpido? O ministro da Defesa apareceu esta semana com a proposta de um voto duplo. Depois de teclar na urna eletrônica que o maldito coloca sob suspeita, com apoio do seu ministério, com apoio do ministro da Defesa, com apoio das altas oficialidades, numa situação de profunda estupidez, numa demonstração total de grosseria, de burrice e estupidez, porque há décadas votamos com urnas eletrônica que nunca foi questionada. Mas eles, como mula, seguem a mula principal, o Zemula. O ministro da Defesa vem de público propor um voto duplo. Depois de apertar a tecla, o sujeito se encaminha e preenche uma cédula de papel, para ser auditada depois. É de uma estupidez sem par. Claro que a proposta dele é a mais babaca possível. Pretende agradar os dois setores. O TSE, dando valor à urna eletrônica, e é o estúpido do Bolsonaro. Aliás, o golpista do Bolsonaro, que pretende cédula de papel. E aí, quando auditar as cédulas de papel, por razões mais variadas, não vai bater com o voto da urna. E aí o escândalo está formado, a confusão está formada. O que é que vale? A cédula de papel ou a cédula da urna, o teclado da urna? Não podia ser mais estúpida essa proposta. Por isso eu falo a estupidez do general. Querendo agradar o patrão, aquele que dá uma boquinha para oito mil militares no seu governo, para terem salário duplo, aquele que permite compra de prótese peniana, viagra, salmão, uísque e tudo mais para as forças armadas, querendo agradar, querendo fazer média com os dois lados e ser uma espécie de revival do Caxias, o pacificador, que de pacificador não tinha nada, na verdade, agiu a serviço da coroa do império, massacrando e pondo ordem imperial, onde havia dissidência. Mas voltemos ao general, ao ministro da defesa. A sua proposta é de uma estupidez, de uma inconsistência patética. Não tem para onde correr. Lamentavelmente, é o que nós temos para hoje. Podia ser pior. Podia termos o ministro da defesa que se autodenominasse generalíssimo, como fez Franco. Ou como fizeram alguns ditadores da América Latina. Este, pelo menos, limita-se a propor um voto duplo para causar bastante confusão. O general, onde é que o senhor está com a cabeça aí? Porque essas pessoas entram na academia militar até com uma certa inteligência. Com a inteligência que herdeiram do pai, da mãe, da família, dos amigos, do ginásio que frequentaram. E, com o passar dos anos, se formam cadetes oficiais e vão fazendo os cursos, os mais cursos, a ideologia da Escola Superior de Guerra, até que fazem curso de Estado Maior e aí a burrice se implementa por completo. Daí a fama da burrice generalizada, da estupidez generalizada, que, no meu conhecimento, vem desde a ditadura militar. Eu não vivi o governo Dutra e não vivi o governo dos outros golpistas, como Hermes da Fonseca, Diodoro da Fonseca ou Floriano Peixoto. E, sendo Floriano Peixoto, talvez fosse avô do Calbi Peixoto, não? Oh, meu Deus do céu. Calbi tão honrado. Mas, seja lá como for, minhas amigas e meus amigos, seria melhor que o general tivesse ficado calado e continuasse a comandar sua tropa a pintar meio fios. No mais, nós continuamos enfrentando as adversidades das eleições de outubro, a truculência e a violência sob o patrocínio das forças armadas que mantêm-se caladas e omissas, apoiando o maldito. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.